Bem-vindos, senhores, a mais um vídeo no canal do Turco e vamos falar de mais um carro novo que a Razer Studios está trazendo para o automobilista. Na verdade, vamos falar de dois carros que a Razer Studios está trazendo para o automobilista. E eu não sei se eu vou fazer o vídeo do segundo, mas, enfim, esse aqui é o Uno... Esse aqui é o Uno, da Fórmula Uno, uma das últimas categorias que a Razer, que o Brasil teve, que realmente valeu a pena assistir, que valeu a pena torcer para pilotos, etc, etc. Tirando o que é hoje a Stock Car. A Fórmula Uno foi muito forte até meados dos anos 90, então eu já lembro vividamente de... Ai, errei a marcha. De ver corridas com esses carros aqui. Principalmente eu acho que na Band passava muita corrida. Caramba, eu tô conseguindo dar essa marcha na reduzida. Na Band, eu lembro de corridas assim com 40 carros na pista. Eu lembro de capas da revista 4 rodas. Nem sei se a 4 rodas existe ainda. Com aquelas fotos lindas, com a pista cheia, autódromo cheio. Enfim, o que a gente tem hoje na Stock Car, antes a gente tinha na Stock Car, tinha, sei lá, na Fórmula Ford, na Fórmula Uno, em várias outras categorias. Categorias Brasil afora, enfim, foi a única, a última categoria realmente com carros de fábrica a ser relevante no Brasil. Nem sei se tem alguma hoje, nem que seja irrelevante. Esse carro só tem um problema, que ele é a tração dianteira. E eu odeio, do fundo da minha alma, a tração dianteira. Tô tentando que fazer punta-taco sem meia. Estamos no autódromo de Goiânia. Que, tirando o Interlagos, hoje, é o autódromo mais bem estruturado do país. Ele foi reformado muito, muito bem reformado há uns 3 anos atrás. E tá bonito hoje. Esses guindastes aqui segurando a bandeira de Goiânia. Ai, vai doer. É muito legal. Enfim, cara, o Uno aqui não é muito forte, não, de potência. Eu acho que ele é uma versão... Baseado numa versão esportiva que o Uno... Que o Uno tinha. Dá pra perceber que o Uno tinha, né? E a gente for analisar, é basicamente o mesmo design desde... Desde que ele foi lançado no meio dos anos 80. Tem um barulho bonito, hein? Problema, não é nem com essa porra que é tração dianteira, cara. Eu não sei... Pelo atacar o carro de tração dianteira. Eu não sei o que fazer com ele nas curvas. Porque se eu acelero muito, ele sai de frente. Se eu freio demais, ele sai de traseira. Aí, ó. Impressionante. Esse carro aqui tá disponível só na versão beta. Por enquanto, mas vai ser lançado pra versão final do AMS. Pra quem tem o... Ah, olha isso, cara. Que reação esquisita. Não é a reação do carro, tá? É a reação... Não é a reação desse carro específico. Ou a reação... Por conta de alguma coisa que a Razor determinou. É uma reação padrão dos carros de tração dianteira. Essa saída de frente na curva na hora que você... Reduz demais a velocidade dela, do carro. E aí você tem que dar aquela aceleradinha pra corrigir. E ele... Não vai. Ele vai acelerar, mas vai sair de traseira no processo. Tentando chegar aqui, bonito. O que eu já recebi de dica, mas eu não consigo implantar. Ó. Nossa senhora, cara. Olha isso, que horrível. É... Tentar frear bem lá no fundo, bem no final mesmo. Pra depois fazer a curva de uma vez, mas... Não consigo, viu? Enfim. Esse aqui é o Uno. Acho que depois eu vou fazer uma corrida com o... Com o Fusquinha também. Eu não lembro de ver corridas de Fusca, viu? A do Uno. E eu tenho bastante lembrança. Mas... Do Uno... Do Fusquinha, não. Ah... Enfim, cara. O carrinho é gostoso de pilotar, apesar dessa questão aqui. Que é mais uma... Uma... Preferência minha. Ou um gosto meu de não... Curtir muito e pilotar carro de tração dianteira. Mas se você não tem problema, se você gosta... Vale a pena. Apesar de tudo, eu tô conseguindo... Conseguindo acompanhar aqui. E não fiz nenhuma... Barbeiragem por enquanto. Esquisito demais, cara. Eu tô fazendo essa gravação de novo com a facecam. Ah, meu Deus. Olha isso. Que horrível. Enfim. Tô fazendo essa gravação com a facecam aqui. Se vocês preferirem ela assim. Me falem. Que eu faço mais desse jeito. Em vez da câmera na minha testa. Que da GoPro. Com a GoPro na minha testa. Não vejo... Muita vantagem em gravar assim. Mas... Se vocês querem ver a minha fuça. Enquanto eu passo vergonha por aí. Beleza. Farei assim mais vídeos. É que aí eu não consigo... Ai. Nossa senhora. Fechar aqui. Uma fechadinha de leve. Proteger... A parte de dentro da curva. E voltamos. Ai, olha. Que beleza. Vai ser um caos isso que eu adoro. Não sei se eu fosse quem é tração dianteira ou traseira. Acho que é traseira. O motor é traseiro? Tentar manter o acelerador bem. Ah, melhorei. Interessante. Mantive ele bem no comecinho ali. Só pra... Dar aquele gászinho no... No carro. Conseguir fazer a curva de boa. Eu tenho esse problema. Eu não tenho muito controle no... No acelerador. Tanto que quando eu piloto um carro muito potente. A minha maior dificuldade nem é manter o carro... Em si na pista. É controlar... A aceleração dele. Tanto que... Três, quatro curvas que eu fiz bem feita. E cheguei nos caras aqui. Cheguei e já bati. Clear. Na sua direita. Ai, já perdi a posição. Oh, meu Deus. Beleza. Vamos... Pro pau aqui. Clear. Clear. Watch your right. All clear. On your right. Hold your line. Clear. All clear. Ai, não sai de traseira. Acabou o tempo. Não sei se vai ser a última volta. Ou se teremos mais uma. Aparentemente esse conteúdo aqui já está... Pronto para ser disponibilizado. Aliás, eu vi uma limitação. Enquanto eu preparava aqui o... As coisas para gravar. É que eu estou conseguindo colocar só... 19 carros na pista. E o interessante aqui seria colocar... Trinta, quarenta carros, quarenta Unos. Destruindo aqui no autódromo para... Fazer a corrida mais aos modos do que era mesmo no auge da... Da Fórmula Uno. A Fiat depois nos anos 2000 ali, eu acho. Ela até... Tentou voltar... A ter categorias oficiais no país com a ajuda do... Do Felipe Massa. Nossa Senhora. Mas teve a Fórmula... Não lembro que carro que era. Que tinha corridas oficiais também. Tinha uma categoria de monoposto e tudo. Mas não virou. Brasil Automobilismo vem degringolando feio. Vamos lá. Essa aqui... Essa primeira curva de Goiânia... Nem tanto com o Uno. Mas bastante com carro potente e com carro... Fórmula. Ela é muito legal, cara. Ela é longa. Ó. O que eu estou fazendo? Estou soltando o acelerador. E quando eu vejo que vai ficar muito devagar... Ela começa a acelerar só um pouquinho. Só para manter o carro no eixo. Controlar bem o acelerador. Tem um céu bonito. Ah, não. Céu bonito que está ficando ali do lado. Céu bonito que está ficando ali do lado. Enfim, pouco carro que 19 carros na pista só. Então, talvez essa seja uma limitação ainda do Beta. Espero que quando lançar a versão final, eles consigam liberar para 40 carros, 30 carros. Igual a Stock Car, já está liberada. Última curva. Olha que céu bonito. Cara de Goiânia, esse céu. Esse terrão, tempo seco. Boiânia, Brasília. Minha cidade também em Rio Preto. Está feio aqui. É isso aí, senhores. Muito bom. Mais um conteúdo da Razer Studios. Eu vou ver se eu gravo depois um videozinho com o Fosqueta. Lembro, foi o primeiro carro que eu lembro do meu pai ter um Fosquinha branco. Quem nunca teve um Fosquinha, né? Pelo menos das pessoas mais velhas. Enfim, muito legal, cara. Conteúdo do Fórmula Uno. Pinturinhas tão bonitas. E espero que o pessoal consiga fazer pinturas próximas a algum pack próximo a carros de verdade da época. Mas, de qualquer forma, já está muito legal, cara. O Razer faz um trabalho sensacional com conteúdos típicos brasileiros aqui. Espero que um dia eles consigam implementar o Oculus, a função do Oculus Rift, para poder depois pegar o meu. utilizar a realidade virtual aqui também. Vai ser animal. Agora os carros vão mais de boa na volta para os Pits. E eles desviam de você se você estiver atacando o louco. Não desviam tanto assim, então toma cuidado também. Muito legal, cara. Ia dar uma boa corrida. Ó, desviu, você viu? Um bom campeonato para ligas. E eu corri dez minutos fazendo apontar taco e sem meia. Ficando com o pé calejado já. Vamos entrar nos Pits. Senhores, muito legal, viu? Gostei bastante. A gente fica por aqui com esse Uneto. E aí depois eu vejo se eu gravo um videozinho com o Fusqueta também, beleza? Parar aqui no nosso lugar. Nosso spot. É isso aí, senhores. Espero que tenham gostado. Deixa like, comenta. Enfim, faz aquilo lá. Só não me xinga, beleza? Falou, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.